Salve rapaziada, Salatanael, tô aqui pra mais um vídeo, mais um vlog no canal com vocês, beleza? Vocês viram aí nos vídeos anteriores ou no vídeo anterior, rapaziada, que eu fui, não nesse anterior ou outro, que eu fui numa lagoinha e não deu pra fazer umas filmagens muito top da lagoinha, tinha muita gente, entendeu? E eu vou lá agora, vou fazer umas imagens da gente andando, tá ligado, tá ligado? E é isso aí rapaziada, final de semana tá aí, se inscreve, compartilha, tá? Vamos ver se a gente consegue aí comprar um carrinho aí também, pra poder ir pra lugares diferentes, entendeu? Mas eu espero aí que vocês gostem aí, beleza? Acompanha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. A gente ia pescar aqui tudo. Dá uma brincada aqui. Mas tem muito vento. Beleza, rapaziada? Então agora eu vou mostrar mais imagens. Aqui eu vou a favor do vento. Para a bateria durar mais. Beleza. Espero que vocês gostem das imagens. Valeu? Se inscreve. Compartilha. Que é nóis juntos e misturado. Falou, Gabi. Tchau. 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 Tchau.